Antes de começar. Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Como eu disse pra vocês ontem, no vídeo de ontem, né? Eu estou aqui na praia já, estou com a minha cadeira. Hoje eu dou início aos trabalhos aqui na praia. E eu queria dar boa tarde pra vocês aí do outro lado. E pra quem não me conhece, estiver assistindo esse vídeo, meu nome é Adriana Ferreira, eu sou mazo e teira preta corporal. Estou no Rio de Janeiro, eu vim aqui fazer um trabalho, né? E esse canal é um canal de mazoterapia, desenvolvido pra técnicas pra tirar cansaço físico, dor muscular e entre outras coisas mais. E eu queria dizer o seguinte, pra você também que estiver assistindo, gostar, quiser se inscrever, vai ser um prazer te assistir aqui no canal comigo. E aqui é uma equipe, né? O canal do YouTube, a gente é sempre uma equipe, porque você se inscreve e a gente produz. Você se inscreve e a gente produz, né? Vocês incentivam, vocês ajudam a gente a crescer. E vocês que se inscreveram aí, obrigada, valeu, que fazem parte do meu canal, que estão me ajudando, porque tá crescendo, entendeu? E eu queria dizer o seguinte, pra fazer esse tipo de trabalho aqui, é que é duas coisas, dedicação e doação. Não é qualquer pessoa que sai da cidade onde está e vai pra outra cidade, que lógico, eu tinha que estar aqui porque eu tive que vir resolver algumas coisas. Mas eu também não era obrigada a fazer um trabalho como eu vou fazer aqui, entendeu? É isso. É isso aqui, é com carinho, respeito, é o que eu faço ao canal, pra trazer sempre coisas boas. E eu estou aqui em Copacabana, na praia. Vocês podem ver de fundo. Aqui tá a Atlântica. Não é não. Olha. Lá embaixo tem até o Palace, que eu acho que não dá pra ver muito bem, mas acredito que talvez consiga ver um pouquinho, né? Aí no fundo tem os quiosques, tá vendo? A galera tá toda ali, com a China bebendo. O pessoal tá começando a jogar um futebol. É isso. E eu espero que vocês contem um pouco do visual da praia, né? Acho que o que vier a ser colocado a partir daí, vocês já sabem que eu estou aqui. Obrigada, atenção de todo mundo, do carinho. Eu acredito que deve ter pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Eu não tenho como agradar todo mundo, né? Nem tem essa prepotência, como eu sempre falo. E obrigado a todos vocês que são inscritos, que correspondem, que mandam mensagem, que falam comigo. E eu gostaria que vocês também falassem o que vocês gostariam de ter aqui no canal, entendeu? A objeção, a reclamação, eu estou aberto a tudo. Obrigada, de verdade. E assim, que o universo ajude vocês a realizar tudo de bom na vida de vocês, tá? De verdade. Um beijo, valeu. Tchau, tchau. Até a próxima.